Etanol, R$ 5,27, minha gente. R$ 5,27. Gasolina, R$ 7,27. O que acontece? A Petrobras anunciou ontem mais um aumento no preço da gasolina e do diesel. O etanol não tem nada a ver com a Petrobras, mas mesmo assim o preço é reajustado. E aí eu quero saber da presidente do PROCON Goiânia, né, Carolina Alves, se é permitido no posto fazer esse aumento já, já passar esse reajuste antes mesmo de comprar o combustível mais caro, Carolina, porque a Petrobras anunciou ontem esse aumento passa a valer a partir de hoje nas refinarias. Isso demora ainda alguns dias para esse combustível das refinarias chegar aos postos, mas já tem estabelecimento aumentando o preço mais uma vez. Bom dia, Carolina. Bom dia, Marcelo. Bom dia, telespectadores do Balanço Geral. O PROCON está de olho. O PROCON não vai deixar que os preços abusivos sejam repassados ao consumidor. Por isso mesmo, hoje já a nossa equipe de fiscalização vai para as ruas, vai nos postos de combustível notificar para que eles apresentem as notas fiscais de entrada e de saída dos produtos, para que a gente não deixe que esse repasse abusivo chegue ao bolso do consumidor, pese aí para o consumidor, né? E aqueles postos que praticarem essa conduta infracional serão autuados pelo PROCON e posteriormente multados aí numa multa que pode chegar até um valor de 10 milhões de reais. E esse preço que a gente está acompanhando, Carolina, bem atrás de você aí, é um aumento de mais ou menos 30 centavos no litro, tanto do etanol quanto da gasolina. Se vai abastecer com 50 litros, já dá uma diferença considerável aí de mais ou menos 15 reais a mais no preço que já estava abusivo, já estava altíssimo, é cada vez mais difícil para o consumidor. Por que, Carolina? Quando a Petrobras reduz o preço do combustível, essa redução demora a chegar para o motorista, às vezes nem chega. E quando anuncia o aumento, é na mesma hora. Exatamente o que acontece, Marcelo. Isso é uma prática lesiva ao consumidor e proibida pelo Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa fala que não pode haver aumento sem justa causa para o consumidor. E é isso que o PROCON vai fiscalizar. Por isso que os nossos fiscais hoje vão pedir para os postos apresentarem as notas fiscais de entrada e de saída do produto para a gente ver esse aumento, se houve esse aumento sem justa causa. E aí a gente percebendo que houve o aumento sem justa causa, a gente vai autuar para que isso não volte a acontecer em nossa cidade. Ô Carolina, e no caso daquele estabelecimento, por exemplo, que nega até a nota fiscal para o consumidor? Isso é proibido, né? Não pode. É proibido. Nesses casos que o consumidor não puder ter a nota fiscal, que o estabelecimento negar, o consumidor pode nos procurar, pode ir até o PROCON Goiânia, nos telefonar ou acessar através do aplicativo Prefeitura 24 horas, fazer a sua denúncia, que nós estaremos autuando também esses estabelecimentos que se recusarem a fornecer a nota fiscal para o consumidor. Qual que é o telefone do PROCON? 35246249. 35246249, você pode ligar, fazer a sua denúncia, se identificar algum preço abusivo também, alguma cobrança além do que poderia ser feita, você pode também denunciar o PROCON Goiânia, porque ninguém aguenta R$ 5,27 o preço do etanol, R$ 7,27 a gasolina. Eu quero saber a sua opinião, você telespectador, o que está fazendo para se virar com todo esse aumento? Manda a sua mensagem, a sua participação no 98222-0016. É aumento atrás de aumento. A justificativa da Petrobras é que o preço do combustível está mais caro no mercado externo. E, de fato, isso está acontecendo também fora do Brasil. Está refletindo, claro, aqui no nosso país. Não só no Brasil, mas em vários outros países. O petróleo está mais caro. E aí a Petrobras já há algum tempo adotou essa política de reajustar através do mercado externo, através da cotação do dólar. Aí, meu amigo, somou esses dois fatores, dólar nas alturas. Barril do petróleo cada vez subindo mais. Aí dá nisso. Quem sofre é o consumidor, mais uma vez. Carolina, obrigado pela sua participação. Carolina Alves, que é a presidente do Procon Goiânia, participando com a gente aqui ao vivo do Balanço Geral Manhã.